E olha só gente, passaporte em mãos, muito obrigada! Com uma programação diversificada, o Festival Cairós 2017 reúne as famílias londrinenses com oficinas, grandes celebrações e shows musicais. Eu e o repórter cinematográfico Everton Moraes já estamos aqui, olha, com o passaporte nas mãos para participar desse evento. Venha fazer essa viagem conosco! O festival já tem alguns anos e ele vem com essa proposta mesmo de ser uma atividade, um evento para todos que a gente fala. Tem atividade para a juventude, vários shows musicais nas noites e nas tardes tem a atividade que chama o seminário A Cor da Alma, que é com a pastora e juíza federal Tânia Tereza de Carvalho que está ministrando para nós esse tema que é maravilhoso. Mas o que a gente tem proposto aqui é uma alegria que Deus coloca no nosso coração e essa alegria é perene, ela é para sempre, ela não se afoga apenas numa noite, ela fica para sempre. É isso que a gente tem proposto para cada pessoa que vem aqui, que a alegria do Senhor é a nossa força e Ele que renova as nossas forças do dia a dia. A igreja central é bem antenada em tudo, graças a Deus, Deus tem que estar no meio de tudo isso, né? E por ela ser antenada, ela está em vanguarda. Com uma programação diversificada, a Igreja Presbiteriana Central de Londrina realizou o Festival Cairós, reunindo milhares de pessoas de todas as idades em cinco dias de intensas atividades. Entre os pontos altos, as oficinas de vários segmentos. E eu estou abordando quatro temas, uma orientação de como a gente entender as coisas no livro de Apocalipse, que foi a lição primeira. Depois nós sabemos que o Apocalipse é um livro que trata principalmente da última semana de Daniel que está faltando. E nós temos, são sete anos, ele trata desses sete anos dividido em duas partes. Eu tratei na aula passada sobre os primeiros três anos e meio, hoje sobre os últimos três anos e meio. E amanhã nós estaremos encerrando o curso tratando do milênio, aquele período da volta de Cristo, que ele vai criar o seu reino milenário e colocar em ordem todas as coisas, num período que é muito longo. E é chamado em Apocalipse de Milênio e em Corinthians de Reino de Cristo. A gente veio fazer uma apresentação do processo de criação de uma loja virtual, como criar um e-commerce, como fazer um planejamento, como escolher uma plataforma, um meio de pagamento ideal e criar um planejamento de marketing para você começar a vender na internet. Especiarias da gastronomia francesa, uma passagem pela Itália também. Alguns aperitivos convencionais, porém, um toquezinho especial para que as pessoas possam aprender a servir melhor os seus convidados. E ter uma comunhão com seus amigos, servindo um aperitivo gostoso, porém, de fácil, preparo. Coaching, ansiedade, emagrecimento. O que será que essas três palavras têm em comum? Vem, Fábio. É, total relação. As pessoas estão buscando um meio de conseguir emagrecer efetivamente. E um dos grandes desafios nesse processo tem a relação com a ansiedade, né? O que foi detalhado hoje aqui para esses nossos convidados, para a família londrinense nesse Cairó? Júlia, a gente trata muito essa questão da ansiedade. Na verdade, a ansiedade, ela afeta todas as áreas da nossa vida. E quando eu e o Fábio fizemos essa parceria, ele como treinador físico e coach, e eu como psicóloga, a gente decidiu abordar essa questão. Eu, abordando a parte da ansiedade, trazendo à consciência aquilo que efetivamente atrapalha no processo de emagrecimento, e ele, como um personal trainer, levando, então, com o conhecimento do coaching agregado, o processo mais saudável. Vai levar a maior qualidade de vida. Foi um momento de crescimento para a família londrinense. O Cairós é fazer Deus presente na nossa vida, e nesse caso aqui, durante esses dias, é trazer a presença de Deus, o xalão de Deus para Londrina. Nós, como evangélicos, a igreja evangélica, precisa se empenhar mais pela paz da cidade, pela harmonia na cidade, pela unidade das famílias da cidade, pela salvação das famílias da cidade. Esses dias, assim, estão sendo muito bons, estou achando excelente, porque ela está colocando em prática aquilo que a Bíblia diz. Não é apenas a teoria, é a prática da palavra de Deus, que é isso que nós precisamos viver. Eu tenho aprendido que tem coisas que você tem que determinar, tem coisas que você tem que ver aonde está o problema hereditário, então eu estou achando uma benção. Para mim foi como uma escola, porque aqui, assim, eu tenho aprendido, ouvindo, né, que muitas coisas, muitos paradigmas, eu tenho que eliminar da minha vida. Todas as tardes foram ministradas palestras com a juíza federal e pastora Tânia Tereza de Carvalho com o seminário A Cura da Alma. Eu acho que o maior investimento que o Ministério pode fazer é realmente cuidar de famílias, porque é a base de toda a estrutura da sociedade, não é? Famílias saradas, sociedade saradas, nações saradas. Então, investir em família é o maior investimento, melhor do que comprar ouro. Tudo que está sendo ministrado aqui, mais um pouco e muito mais, está no meu canal oficial no YouTube, que é pastora Tânia Tereza Oficial. Passa por lá, inscreva-se, que você vai ouvir muito de Deus. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e através de você a vida de tantas famílias. Amém. Muito obrigada pela oportunidade também. Música Música